Um jeito pra recomeçar É hora de mudar, vamos Brasil endireitar O 28 você alcança, Levi Fidelix, nossa esperança Vem o teu, não foge a luta, nossa pátria tão amada E é hora de mudar, no 28 que vamos voltar Chegou a hora de mudar, vamos Brasil endireitar O 28 você alcança, Levi Fidelix, nossa esperança Chegou a hora de mudar, vamos Brasil endireitar O 28 você alcança, Levi Fidelix, nossa esperança O 28 você alcança, Levi Fidelix, nossa esperança Legenda Adriana Zanotto